As obras são resultado de uma parceria entre o governo estadual e o município de Pato Branco. O investimento de R$ 89 milhões contempla a construção desta nova estação de tratamento que fica a 10 quilômetros em média da área urbana de Pato Branco, nas proximidades do contorno norte. Terá capacidade de tratar 210 mil litros de esgoto por segundo, mais um interceptor de 9,7 quilômetros para ligar a área urbana à estação. Para o gerente regional da Sanepar e de Nilson Albani, uma obra que trará grandes benefícios ambientais ao município. Então essa obra, ela chega a 200 litros por segundo, essa nova estação, ela acaba num futuro para desativar a estação existente. Ela nos dá a capacidade de ampliação do índice de coleta de esgoto da nossa cidade, que hoje está em torno de 80%. Nós vamos ter a possibilidade de chegar aos 90%, que é do novo marco regulatório. Neste pacote de investimentos, também está prevista as estações elevatórias e implantação de redes coletoras nos bairros São João e Alto da Glória, já iniciadas. Na estação está sendo investido R$ 83 milhões. A estação, propriamente dito, e mais interceptor, que é o que interliga essa estação que está sendo construída aqui, com a estação existente. O cronograma de obra, segundo o engenheiro responsável, Agnaldo Cardoso, está dentro da previsão com possível finalização para o primeiro semestre de 2023. Nós temos obra até final de fevereiro do ano que vem e quatro meses de pré-operação. Então, o nosso contrato vai até junho do ano que vem. As obras civis, a gente termina por volta de outubro, novembro, e até fevereiro é o término da montagem e instalações.